Olá, amigo Teresina. Estamos hoje fazendo dois meses da nova administração, da administração doutor Pessoa. E nós demos uma pancada, uma pancada forte e dura na corrupção. Estrangulamos todos os contratos corruptos e canalhas deixados pelo ex-prefeito na Prefeitura Teresina. Estamos recebendo combate, calúnia, injúria, xingamento. Estão colocando milicianos, pobres coitados, em rede social para dizer que foram atingidos, que foram atacados. Mas nós estamos tranquilos. Nós não estamos operando a saúde, é o doutor Gilberto, educação, doutor Noga. E nós estamos trocando as finanças de Teresina. E nas finanças não haverá corrupção, nas finanças não haverá roubalheira. O tempo da boquinha do ex-prefeito acabou. Daqui pra frente é o dinheiro do povo de Teresina sendo valorizado. Um abraço a vocês.